Música Olá, hoje nós estamos em uma festa, né, Pastor Cláudio Luna, 50 anos do aniversário da Convenção Batista Nacional, né? É uma grande festa, né, nós temos muito a comemorar, mas também muito mais a agradecer por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, por tudo aquilo que Deus tem realizado e com certeza realizará também através da Convenção Batista Nacional. Pastor, nós vemos que foi ministrado hoje que a geração passada tem muitos que se espelham, né, nas pessoas que foi realmente usada por Deus. Essa geração de hoje, ela também vai deixar um legado? Olha, nós temos que procurar deixar um legado como a geração passada nos deixou. Na realidade, nós precisamos de buscar muito de Deus para que nós possamos marcar uma geração que tem em nós um espelho. Eu acredito que nós precisamos de fazer muito, reavivar, buscar o avivamento para que nós possamos ser espelho para essa geração que está vindo aí. Nos falta uma liderança, nos falta uma postura, nos falta sermos mais aguerridos, mais corajosos, mais santos, para que a geração que está nos vendo possa ter em nós o exemplo que tivemos na geração passada. Nós sabemos que a data, ela passa, mas sabemos também que o trabalho está sendo bem desenvolvido. O senhor já está à frente da Convenção, vai fazer quase dois anos agora e um trabalho tem sido realizado, igrejas abertas, né, pastor? Sim, nós temos procurado trabalhar principalmente no aspecto da unidade, no aspecto da nossa identidade batista e temos lutado para que novos trabalhos, novas missões, novos missionários, inclusive seminários, né, sejam abertos para que nós formemos mais obreiros, mais missionários, mais evangelistas e mais pastores para que a obra continue. Temos lutado nesse aspecto, nesse sentido, esperamos que o senhor continue nos abençoando e nos ajudando nessa tarefa tão maravilhosa que é pregar o evangelho. Qual que seria a frase para resumir hoje a alegria de chegar aos 50 anos e todos os pastores da CBN participando dessa festa? É difícil, né, você sintetizar tudo numa palavra só, mas Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom, Deus é bom demais. Eu só posso dizer da bondade de Deus em termos, nessa noite, a oportunidade de ter ver tantos pastores reunidos comemorando os 50 anos da Convenção Batista Nacional. Nosso muito obrigado.